E aí A saideira tem que avisar com uma hora de antecedência Ah tá, não sabia da regra, mano Eu entrei com você na gasolina, o Rakim Você não me deu, você não me deu Erika, você não me deu 100% Não é zoom, né? Ah, tem uma placada nas costas. Bora, bora, Zaza, bora. Vambora. Mano, você não me deu, mano. Mano, eu queria ter tido a oportunidade de... Tamo o kit, tamo o kit, tamo o kit. Eu te matei? Ah, ninguém me matou, mano. Você não me deu, mano. Eu só fiquei safe, tá ligado? Eu não encontrei ninguém no mapa, não tinha nada que pudesse me incriminar. É foda quando a gente é criminoso, a gente se incrimina solo. Mano, 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 mano... O que o Kiozinho reportou? O bagulho é o seguinte... O bagulho é o seguinte... Tô futo. Tô futo aqui. O bagulho é o seguinte, sabotaram o reator... Eu arrumei. Eu estava indo, a Gisolinha e a Jenner, então. Sim. Então, eu estava indo lá. Aí, assim que arrumaram, fecharam as portas. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem caroço nesse angulo. Abri a primeira porta, irmão. E não... Cadê trilha sonora? Trilha sonora. Trilha sonora. Não, mas não de palestra. Bota a trilha sonora bonita. Bota a trilha sonora. Bota a música doce. Trilha sonora. Aí, eu abri a porta e não havia nada. Mas a outra porta ainda estava fechada. Eu falei, eu. Alguém deve ter me matado o meu parceiro de elétrica. Porque eu fiquei muito triste. Porque eu não fui para elétrica. Não, você matou? Não, porra. Caralho. E aí, abri a segunda porta e pasmem. Dócio estava morto. Não acredito. É choque. Dá um grito de terror aí para mim. Dócio! Tum, tum, tum. A gente bota no Zarrinho ou no Zarrinho agora? Cara... Vou botar no Zarrinho. Esse mesmo. Esse mesmo. Não, é sério. Agora é sério, mano. Eu vou botar no Zarrinho, não entendi. Tirando essa história toda aí, foi isso aí mesmo, mano. Não, é isso. Você não falou tudo aí, então. É, nada. O que é isso? Demorou um pouquinho. Não, eu tipo... Eu estava indo para consertar o reator. Aí, arrumaram. Aí eu fui lá, abri a primeira porta. Você levou todo esse tempo para falar isso, mas a gente não sabe nem onde que... Cada um estava e eu perdi. Mas eu perdi. Michael... Não, ele literalmente gastou dois minutos para falar. Eu botei no Killzinho. Eu botei no Killzinho. Ia consertar o bagulho, consertaram a de mim, achei o corpo num lugar. Eu botei no Killzinho aí, viu, família? Por que foi o segundo? Eu, eu, eu. Eu botei no Killzinho, o Dersin botei no Killzinho. Então, tem alguém mentindo aí. Ô, Rafael. Oi. Eu conto a não. Oita. Não. Não. Mano, eu arrei muito se fosse tipo agir morta, tá ligado? Nossa, mano. Tá, eu vou falar uma coisa aqui então, tá? Eu acho que o LKZ tinha votado no Killzinho junto comigo e o LKZ é inocente porque ele falou que tinha alguém mentindo de nós dois. Então, eu acho que o Primo Panda é um dos impostores. Onde você estava agora, Dersin? Eu estava agora lá na administração. E qual é a gente de um de vocês dois? Não, não. Alguém confirma que o Dersin tava lá? Calma aí, mano. O que é isso? Ah, a gente tá muito... Mano, calma, 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 ô, calma. Ligou o Caplock na voz. Eu vou votar no... Eu nem falei no que foi. No Doss. Fechou o olho, né, Leandro? Ah, então, vamos lá. Vamos votar no Killzinho. Não, ô, calma, ô, que isso? É o seguinte, cara. Eu saí ali, fiz o QR Code e tava subindo. Quando começou a apagar a luz, eu vi o LKZ. Ele veio junto comigo. Apareceu sangue. Eu voltei achando que o LKZ tinha matado alguém. Só que eu não vi quem tava com a gente. Eu reportei daí... Qual é a chance do LKZ ser o xerife, ele ter se matado? Alguém fala aí, tem algum xerife aqui? Não. Não, o LKZ se matou. Matou, velho. Então... Mas foi do meu lado. Eu vi, foi em cima da pedra. Então, o Darcy ou o primo tava mentindo sobre ter votado no Doss. Não, se ele... Então, calma aí. Não, no Doss não, mimi. Se o LKZ se matou... Vota no Doss, então. Tentando me matar? Foi o Darcy que mentiu, então. Então, Darcy ou a impostora Joker. Mano, eu não menti, claro. Será que você não entendeu que o cara tá virando o jogo aí pra vocês, velho? Cara, mas se o LKZ era xerife e ele se matou tentando matar o primo, não tinha sentido o primo. E o LKZ, no tempo que eu menti, velho. O cara aí que tinha alguém mentindo. Que era eu, o primo pander. Eu fui o primeiro a votar e deixei claro. O Desso. Tá, esquipa por enquanto. Cuidado com o Desso. Que cuidado comigo, porra. Eu sou inocente, cara. Tá. Eu sou inocente, pode acreditar. Tá lá, eu tô falando, velho. E eu que votei no Derson? Eu que votei no Derson. Eu que votei no Derson. Eu que votei no Derson. Vamos juntos e o Ender brigar por três vezes. Então, vou matar o Derson. Eu chamo os dois, né? Caiu. Mas deve ser uma manga melhor que a antiga, eu acho. Eu que vou matar o Derson. ah mano me velho é ele mano é ele velho abissor mano é ele velho Mano, eu cheguei na elétrica Eu procurei pra ver se aparecer alguém Esse corpo tá morto Há algum tempo, véi Tá morto há uns 3, 4 segundos Por quê? Porque alguém apagou a luz, eu fui acender Tava pessoa morta, até procurar ao redor Não achei ninguém E eu acho que a pessoa sai pela direita A pessoa que eu vi chegando da direita foi você, Tris Você viu alguém saindo? Não Só vi o botão, mas eu não vi ninguém Nem vi você, nem vi o corpo Bob, você veio de onde, pessoal? Eu? Eu tava no boneco de neve Hã? Da elétrica Que boneco de neve? Como assim no boneco de neve? Onde tava esse corpo aí? Eu nem tô aí Pra falar a verdade Eu nem tô aí Não, eu só perguntei onde você tava Você tava se entregando? Você tá vendo? Você tá mergulho? Onde tava esse corpo aí? Eu não Na frente da elétrica Tô suave, Qzinho Tá suave? Tô suavão Foi você que matou esse corpo? O abd só tava comigo por um tempo, véi É, o mesmo vale pra você, né, Rakim? Tava com você Exatamente, é isso que eu tô falando Eu não acho que tu, porra Tô chegando na elétrica agora Mano, a pessoa que matou Ela matou e vazou Eu acho que ela matou e vazou Pela vente da câmera Porque quando eu saí pela direita Eu não achei A única porta que tava aberta Quando eu cheguei Porque eu cheguei por baixo Eu abri a porta de baixo Do corredor Aí eu fui abrir a porta da elétrica Mas antes de abrir Tinha um corpo na porta da elétrica Então essa pessoa tava tentando abrir Essa porta Aí a da direita tava aberta já Eu não precisei abrir Aí eu chequei ao redor Saí pela direita Eu vi a atriz chegando E aí por isso que eu quero saber Da atriz Se ela ver alguém saindo Porque não faz sentido Não vê ninguém não, mano Mano, eu tava Eu tava fazendo a gasolina de cima E tô chegando na elétrica E a gente vai esquipar? Ah, cara, não dá pra esquipar Eu vou votar na atriz Porque não tem como Ela não teve alguém saindo, velho Não, não, não A atriz andou comigo Ela andou comigo Não tem como esquipar, cara Por que vocês esquiparam? Por que vocês não votaram, velho? Mano, a gente tava Tirar alguém agora Ah, mano Me dá esse voto, mano A gente sabe Eu sei, não é atriz, não Acende a luz, acende a luz Aperta o botão Meu Deus, que medo Mano, meu Deus do céu, cara Ai, que medo, velho Meu Deus, mano A gente tá com escudo A gente tá com escudo A gente tá com escudo, guys A gente tá com escudo, guys É, e depois tava indo pra elétrica Vocês falaram que o corpo tava longe da elétrica Então já sabe que não é eu Abissol Eu tinha duas válvulas lá de navio, tá ligado? Eu não sei o nome daquele lugar Eu saí de dentro do bagulho da... Como é que é o nome? Da comunicação ali Sim Depois de resetar o Golden Aí eu fui pra esquerda Eu fiz a árvore Eu fiz oxigênio Atriz não Não sou a coração médica Se fica entre... Não é ela se... Atriz me deu shield Eu já votei na... Na atriz Então eu vou votar no... Não, não, não Ele deve tá sendo Jester Ele deve é Jester, mano Ele é Jester, mano Eu não sou Jester, cara Não, não Tris, esquipa Tris, esquipa 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 Você já esquipou, Abissol? Eu não sou o Jester, cara Você já esquipou, Abissol? Aham Não Eu votei no Killzinho Não é possível, véi Killzinho do céu, mano Ai, não, não Eu votei no Killzinho Killzinho, você é muito troll, véi Não Killzinho, você é muito troll, véi Como você esqueceu, Killzinho Prefiro ser vídeo do Death do que desse raqueiro Meu Deus, Killzinho O que você fez, Killzinho? Mas eu achei que isso aí é ter Eu vou ser muito troll, véi Nadaram, nadaram e morreram na braça Killzinho, eu achei que ia ser Não, não importa o que você achou O que você fez, véi Eu não sabia Eu falei que ele era o Joker desde o começo, Killzinho Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia E aí, pro cara, é muito ruim Gente, amanhã vocês vão jogar de novo, vamos? Eu vou jogar de novo Eu vou jogar de novo também Eu vou jogar de novo também, mano Eu jogo Jesus E o Senhor Meu Deus do céu Mas por favor, eu voltei também Não, amanhã eu ainda jogo Amanhã eu jogo Mano, era pra puxar a volta no Abissol, mano Era só isso que paga Não, mano Não, não Era só isso que paga Era só isso que paga Não, não, não Ali, na G Era pra você terminar Ela tinha escudo Saiam duas pessoas só, pô Saiam duas pessoas Saiam duas pessoas Ai, gente, bora Cria a mira aí Muta aí, mozão Cria a mira aí Ah, desculpa Não dá, vai tomar no cu Já cansei de te chamar então Cria a mira aí Não, não, não Não vou mear não, pô Cria a mira aí Não, mudar o mapa Mudar o mapa, cria aí, cria aí Não, eu jogo mais uma da mira Eu jogo uma Boa, mano Aí, ó Só mais um Ah, mano Vou arrastar o João aqui Pera O Killzinho estragou Ai, o Killzinho estragou Ai, eu entreguei João Na hora que ele voltou Eu falei nem fudei No Killzinho Que você voltou no Terço Ó, o CPF O CPF queria jogar, mano Obrigado, Killzinho Pelo vídeo Tamo junto, irmão Ai, não tenho que jogar Com o Bode, de verdade O Killzinho deu um vídeo Pro Terço, véi É, é um vídeo Que eu tô tentando fazer Desde que eu comecei Ai, nossa, também saiu Ninguém vai mais jogar Não, a gente vai jogar Pô, que é outra sala Entra aí na outra sala Já mandei Ah, eu ia ficar muito triste Se eu perdesse isso Mandei Pera Acho que tem dez pessoas No chat geral, ó Parabéns, velho Ai, velho No chat geral Era muito frio, hein Ei, parei, cara Era frio, hein Era frio, hein Ah, tô feliz, Matheus Doce no começo, velho Desgraçado Foda-se Você tá me criticando Por eu ter feito merda Eu concordo Mas eu escondi o corpo Pra tu De uma maneira Que tu no bolo Uma fé que foi bom Mano, assim Foi bom, mano Mas a senhora deixar o corpo lá Acodrecendo, mano Não, mas não tinha como Porque a hora que você matou ele Eu abri a porta, velho Ah, mas eu teria saído na vente Ninguém nem ia me ver, papai Assustou? Cadê o João? Você era do Val, pô? Eu assustei, eu assustei, velho Eu assustei demais, velho Eu nem sabia Eu tinha certeza que ele era do Val Ai, mano, eu estava na trocação franca Aham Você estava falando do boneco de neve Eu fui traído Ah, inserido com a velocidade Tamo junto, meu lindo Oh, Shurusblai, Shurusbagos Meu filme Shurusblai, Shurusblogos, velho Tinha que sabotar o Abissol, mano Ah, peraí Falta duas pessoas Falta o João Tô chegando, tô chegando Tô abrindo E... Ah, o LKZ saiu também, né? O LKZ foi embora? Aham Foi O LKZ foi com ele Foi, ele disse que ia com ele Ah, chamou a Tetelã, mano Ô, Wig, Wig, olha o Wig ali Ô, Wig, joga aí com nós Cadê tu? Wig? Alô? Entra aí, entra aí, entra aí Mano, infelizmente eu estou jogando League of Legends Ah, quita Nossa Nossa Quita, tio Puta, que merda, velho Meu space, amizu Quita, mano, quita Forças Descanse em paz Eu tô aqui, meu amigo Mano, eu nunca vi Sim, sim Cadê o código? Cadê o código, meu amigo? Tô muito incrédulo, Lucas Tô muito incrédulo, velho Tô embasbacado Tô embasbacado, velho Usa a terceira adiência desde o começo Easy, velho Pronto Calma aí, deixa eu fazer a logística aqui Ah, joga um aí, Wig Muito bom Wig, Wig, Wig Bora, entra aí, Wig, cadê tu? Acabou sua partida, fala tu Acabou, tá quase aqui Aí, acabou, pô Ah, acaba de juntar 5 no mid Que acaba rapidão Fala disso aí Mano, fala que a energia tá, tipo, ruim Tururum, ó o trovão Tururum Vou cair Tururum, tururum Vocês estão em 9? Tururum, Tururum, Tururum Faz o seguinte, Tom Joga 1 em 9 na próxima Se eu tiver aí Não, não, não Dá a go, então Beleza Oh, o CPF queria jogar também, mano Alguém ver se o CPF tá Eu vou mudar, velho Oi É meu momento, velho É meu momento, velho Tomei de graça Ah Ah Ai, velho Cadê ele, cadê ele, cadê ele Cadê ele, cadê ele, cadê ele Cadê ele, cadê ele, cadê ele Ele, pega ele, pega ele Eu queria apertar esse botão aí Pra avisar a todos vocês que eu sou engenheiro E o engenheiro nesse mapa é muito roubado Então eu queria o shield É isso Queria? Eu queria Entendi Pra quem você vai querer um shield Você vai ficar o mapa inteiro dentro da Venti Porque eu morro, né? Ele tem um ponto Se você ficar dentro da Venti, você morre Na verdade mesmo Na verdade tem um problema maior ainda Se ele estiver dentro da Venti com escudo, ele morre Porque conta como se ele estivesse fazendo um task É, tá 100% engenheiro ou não? Ah 100% chance? Ah, então sei Se tá 100% aí, morreu É, não, só pra saber Aí ficou roubado Então é o dócil mesmo, né? Ah, isso aqui Mano, o dócil tá na minha frente aqui, mano É o dócil Ah, então é isso, né, mano? Então vai, desce Me shield aí Valeu, dócil Me shield aí Me shield aí, por favor Vai, Gi Me shield aí Ah, não Me shield aí, Gi Gi Visolinha Oi, mano, mano Ficou chate Oi, Gi, me shield aí Me shield aí Me shield aí Me shield aí, mozol Me shield aí No sofá da sala Alegria surreal Fala a boca A boca já morreu Pega no meu pau Tá aqui dentro, amor Tá, olha o seguinte Eu acho que o médico É o Killzinho Rapaziada, quem é o engenheiro? Eu Tem certeza, Dócio? Tenho Que desânimo Cara Foi um desânimo muito grande, velho Duas possibilidades Aconteciam aqui no momento Eu fui pegar o Ali na Eu vou falar já onde tava o corpo Eu subi Pra coisa ali Naquele Que bota as folhinhas Dentro do Aspirador de pó Aí beleza Aí nisso Eu vi o Killzinho lá E tipo, mano Não entendi Porque parecia que ele veio do nada E aí eu Achei que era ele Só que aí quando eu desci Tinha um corpo pra reportar E era o Kill Então das duas vão Ou ele pra mim Ele tinha inventado Alguma coisa assim E aí tipo Ele no caso agora É o inocente, né Ele era o engenheiro E aí é o Dócio Ou então ele Só entrou lá de repente E a outra pessoa Que passou por mim Foi o Absol Então pode ser um dos dois Na minha opinião Não, mas eu Eu espero que o Killzinho Ia falar se ele fosse o dinheiro Eu não sou, velho Eu só te digo isso O Absol Ó, é o seguinte O Killzinho Ele tava fazendo Tirando a folha Eu saí da parte de cima Da folha Desci Aí tava o Zahir O Absol E eu E aí eu encontrei O corpo do Killzinho Então, o Zahir É bem provável Que seja você Cara, não é, mano Também eu acho que não é o Zahir não Acho que ele só tá trolando mesmo Não, eu não tô trolando Tipo, eu tô dando a informação Que eu vi Tipo, pra mim o Killzinho Tinha vindo de repente Por isso que eu achei que ele era um engenheiro Ou barra impostor E como ele tá morto Ele pode ter só vindo de repente Mas as minhas duas suspeitas É Dócio E o Absol Que veio de onde eu tinha visto ele Entendeu? Tudo bem E eu tô dizendo pra você Eu sou engenheiro E ninguém contestou o fato De eu ser engenheiro Então, mas esse é o caso Que eu tinha visto o Killzinho É uma posição suspeita É um bom argumento Eu esquipei Mas, tipo São as duas pessoas que eu ficaria de olho Porque o Dócio Ah, lembrei agora Porque o Dócio é gaiatinho E teve uma vez que ele me matou Dentro da vente Ah, o jeito que o Dócio Falou que não era o Absol É porque o Absol 100% é médico 100% Que ele meio que deu uma gaguejada Tá ligado? Ele meio que deu uma gaguejada Então, 100% é ele 100% 100% Então, pra eu chegar no Dócio Eu preciso matar o Absol Entendeu? Aí ficou fácil Porque de repente Eu apareço De dentro da vente E vejo você, primo Aí ficou pesado Ah, véi É ele mesmo É ele mesmo É ele mesmo O Gi, tu viu O Gi O Gi Oi Tu viu o Primo fazendo balão ali Quando você entrou? Ou não? Primo Panda Já voltei nele Sim, eu tava fazendo balão Sim, por quê? Por quê? Porque ele não saiu pela portinha Porque eu tava campando a portinha A portinha não abriu Ele só teleportou pela vente lá Enquanto você tava no balão Ô, Gênio Eu tava fazendo armas Quando começou o round E eu andei por dentro E fui pro balão Não, eu vi Tô entrando direto pro balão Porque eu tava lá dentro Eu saí Então você tá louco, Bovis Porque começou o round Você saiu Você saiu Pra cafeteria ou não? Eu prefiro botar na ele lá Porque não vai ter como se poupar Aí mostra que ninguém se poupa Você saiu das armas Então começou o round Eu desci pra armas Fiz armas Fiz balão E saí pra cima Tanto que eu cruzei Caji na porta Eita porra Tudo bem, bonito Mas é o seguinte Eu encontrei o seu corpo lá Você saiu de lá Eu só viajo saindo É isso que eu tô falando Eu só viajo saindo Vivo Tem um corpo morto Corpo vivo Ô, Ramalufo Vai pra corpo, mano Vai pra corpo Ô, Ramalufo Aqui, ó Tá pegado Hoje o bagulho tá quente Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso, tá pegado 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 Tá desesperado Tá pegado É isso Tá pegado É isso Tá pegado saindo da estufa estufa pra cima ou pra baixo? pra baixo pra baixo? tava no corredorzinho que sobe pra estufa aí é onde você faz o fiozinho isso aí, então é o João isso aí, não, sou não não sei não, João, qual é o seu role? é role, eu sou o xerife mas aí eu me entreguei agora, então se tiver o médico vivo aí mano, eu acho que é o João faz uma doleta aí e vem quem cai é isso não cai em mim, tá ótimo faz uma doleta entre eu entre eu, Agir e o Rakim é isso, dá uma doleta entre nós três aí e vem quem cai eu vou, eu vou então vai, fechou faz aí fica à vontade adoleta lê peti-peti-cola, é assim? lê café com chocolate, é mano adoleta, chupa o rabo do tatu é puxa, né rabo, mano, que diferente, né caralho escolhe aí qual que você vai matar puxa, o cara mandou um chupo chupa o rabo do tatu, velho prazer do tatu, velho não, do nada chupa o rabo do tatu, mano caralho, o cara chupa o rabo? mano, chupa o rabo do tatu não, mano o cara chupa o rabo do tatu, velho velho, foi sem querer, mano caralho, que correto chupa o rabo do tatu quem comeu, meu cu chupa o rabo do tatu chupa o rabo do tatu que cara maluco o cara maluco não atrometava sem querer, mano eu esqueci como é que é a música que cara maluco vai tomar no cu, velho é o rabo, velho ai, atondo no arroz ele chupa o rabo do tatu, velho deixa o rabo do tatu, velho vai, vai, vai deixa o rabo do tatu, velho ai, eu rabei do tatu adora, ele tá proibidão deixa o rabo do tatu, velho vai te f***, velho esse eu vou fazer aqui boa noite pra vocês, valeu ai, 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 ai vai, 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 vai não, eu tento correr dele quem era? ah, mano era o Hakim era o Hakim era eu ai, ai, ai mano, o Dó se entregou a Bissol como médico foi muito lindo ele não abre só porque, não abre só porque os alguém tá assim é, os dois, cala a boca eu tenho que matar a Bissol matou a Bissol agora é assim vem a Bissol, mata a Bissol não, eu vi, velho entregou muito a Bissol, velho um beijo, gente agora também? acabou a Bissol não, então é isso olha, se você não quer jogar com a gente avisa, mano não, 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 não não, não, não eu quentei da partida que foi pra pegar a challenge continuo, pronto, pronto eu vou pegar a challenge eu continuo, mas ah, falta o Wiki me dá um sub alguém, por favor que isso, velho vai continuar vai continuar caralho, tá pedindo como se estivesse pedindo sei lá, chiclete eu consigo, eu consigo eu consigo, eu consigo eu consigo, eu consigo por favor, eu tenho um sub olha o killzinho, olha o killzinho que falta aqui oi? mais um o que que tem eu? o que que tem eu? o que que tem eu? a da sofi que falou que ia estar aqui, mano a sofi joga no celular não serve um monte só que não tem money a verdade, mano ah, dá gol aí, por enquanto com o 9, vai pode chamar o Neymar, velho? chamou o Neymar, velho? não ah, não ah, não eu ganhei um sub, funcionou dá gol então alguém quer me dar um sub aí também? mas 5% tem certeza aí lembrando aí que muitas pessoas se esquecem ô, brucer vai jogar, mano manda o discord pro brucer manda o discord pro brucer brucer vai, brucer vai ele falou, vou não filha da puta, mano ele mandou o olho no chão ah, não mais um cara que me odeia, velho não dá, não dá, não dá, irmão não dá o brucer te odeia, Dossel? nossa, é mais um que me persegue, velho por que ele te odeia? não, velho, é que nem você, porra ele falou o Neymar irmão, você quis matar o Abisol só pra eu perder o shield só pra você me matar, velho é verdade ah, quem tá verde agora? dá gol, eu tô, mano o marrom não tava dando azar, velho não vai não, ele é mó safado, velho dá gol aí caralho, brucer ah, meu Deus bolo de alface ah, mano, eu sou bolo de alface, agora eu sou bolo de ervilha obrigado, meu irmão ainda bem que o ó, de pé de sub, ela não sabe isso eu não ainda bem que o João chupou o rabo do tatu certo é isso, chupei o rabo do tatu certo é isso, chupei o rabo do tatu certo é verdade ele destruiu a minha infância, João brigando aqui pros meus amigos acabou vou mensagem depois manda mensagem pro... manda mensagem pro... manda mensagem pro... manda mensagem pro... mas eu errei fundo tá bom manda mensagem pro... é, caramba manda mensagem pro LKZ aqui pois é, velho é o vírus do LKZ e aí, saiu a seguir ô, Darcinho que tal você multar? manda mensagem pro TAPAWARE aqui nossa, muito quebrado isso aqui nesse mapa velho, é isso, chat? TAPAWARE de gaveta mano, acho que seria de usar rei que eles seriam se matados, né? mano, isso é muito quebrado velho, que porra é essa? ai nossa, Boa Vista eu sou engenheiro, eu vi o Boa Vista entrando na Vente é nois essa rolê é muito quebrada nesse mapa não dá, velho essa rolê é muito quebrada nesse mapa é, eu sou engenheiro, eu vi o Rakim entrando na Vente e agora? volta logo no John Boa Vista, irmão não, eu sou engenheiro, eu vi o Rakim não, Rakim, tu não vai montar esse pelo pra mim Rakim, então, Rakim, então você demorou 4 segundos pra bolar essa ideia de merda? ele tava mudado, ele tava mudado volta logo no Boa Vista, mano vai, volta logo nele valeu Dark Blade, tamo junto Dark Blade, o Dark Chamansock aqui não vai mudar essa o Rakim, eu sou engenheiro o João peraí, João, peraí, peraí, eu quero saber qual que foi a primeira Vente que você entrou na partida? a primeira Vente? agora lá embaixo, na Cafeterias o Rakim, qual foi a primeira Vente que você entrou na partida? a da Mad Bay, a primeira de todas então, beleza, valeu, João, um abraço o que é um abraço? porque o Abisol e eu, a gente viu alguém entrando na Vente na Mad Bay, mano o Boa Vista, mozão o Boa Vista, mozão nossa, nem o outro Impostor confiou no Boa Vista nem o outro Impostor, vei tchau igual um Boa Vista cara, nem esse outro Impostor aí que o Impostor dos Impostores Glória, Senhor ai, caralho tá, eu acho que a Gizalinha e a Zarrim não são, tá ligado? deixa o seu Prime de graça, aí você dá haha, ah, ah, ah ba, a Gizalinha matou alguém? aquela porta não tava aberta Ah, e aí? E aí? Isso aqui, pelas minhas informações, foi um suicídio, né? Do Dost. Ah, mano, tadinho, velho. Eu acho que... Tem Tomás, Rakim. Tem o quê? Ok. Ô, mozão. Ah, tem o topo da aqui, não sei. Só de curiosidade, o que você fez nesse round? Muitas coisas. Fala aí, então. A primeira coisa que você fez nesse round. Eu fiz o cartão, eu fiz o balão. Nesse round? Balão? Não nesse. Ah, o que você fez nesse round? Fala uma coisa que você fez nesse round. Azul. Ah, o que mais? O cartão. Ah, o balão. Eu vou falar por quê, porque a Gi, a Gi, eu não sei como ela conseguiu fazer essa proeza, mas ela conseguiu entrar dentro da descontaminação sem abrir nenhuma porta antes. Ela só saiu de lá. Tipo, as portas não tinham nenhuma aberta, ela só brotou lá do nada e ela conseguiu sair de lá com as portas, tipo... É, ela foi muito brava. Tá de hack. É muito chinada. Ela é engenheira, pô. Hã? Ela é engenheira. Então bugou. Então bugou? É. Gi, você saiu da estufa a que horas? Engenheira. Faz muito tempo. Muito tempo? Faz. Mas você tá do meu lado. Faz muito tempo. Mas eu tava embaixo. Mas não faz muito tempo. Falar pra vocês. Faz. No primeiro round, eu tive muita impressão de que a Gi entrar na 20. O que é que você fez no primeiro round, mozão? Fala uma. Eu fiz o balão. Ah, então, a Gi... Eu vi a Ju... Ah, eu vi a Ju... Quem falou? Eu vi a Gi fazendo... Nossa, pra me confundir, né? Eu te confundi com o Joker, né? Três anos não foram nada pra mim. Ah, bota nela aí, que ela tá metendo doce. Bota nela aí, mano. Ah, bota nela aí, mano. Bota na Gi, Tio. Bota na Gi aí, mano. Bota na Gi aí, mano. Bota na Gi aí. Mas... Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. É o Jujutsu Kaisen. Ela era Joker. Tá vendo? Ela era melhor do mundo, véi. Manito. Quem é a Gi, hein? É a Gi, Jujutsu Kaisen. Bora assistir, mano. Consertou bem, deixando ela ganhar, Hakim. Consertou bem. Mano, foda-se. Consertou bem, Jujutsu Kaisen. Ela merece, ela merece. Quem é a Gi, hein? Ramon da Kitnet. Ramon da Kitnet. Quem você tá achando de Ramon? Quem é Ramon, hein? Porra, o Zarrinho fudeu. Eu sou o Ramon. Ai, mano. É o Ramon, Samir, Rolim, né, mano? Mano, bagou aí, Jujutsu Kaisen. Preciso agradecê-la por ter me dado essa proeza de ganhar essa partida. Tira o 100% de pijero aí, mano. Coloca 50%, pelo amor de Deus. Não tem como, não tem como. O cara é um Romão da porra mesmo. Obrigado. É um Ramongas. Vão vontade de arrumar Ramongas. Mota aí, 50%. Não, você tá mandando Jokers, Zarrinho. Pode ser também, pode ser também. Não, Jokers tá com... Vai, engenharia 50%. Jokers, ela ganhou todas. É o que mais ganhou nesse lobby, verdade. Tá farmando um PDL em cima de nós. Eu aprendi a jogar bem. Não, não, foi pra menos, pô. 55, 55, pô. 45. Vai, dá gol então, dá gol então, duvida. É estúpido, mano. Vai, vambora. Ô, vontade de arrumar a namorada. Mano, o engenheiro, você não precisa nem usar habilidade pra consertar a luz. O Zarrinho fala isso, o Zarrinho fala isso e manda mensagem pra 15 ao mesmo tempo. Ô, ô, que isso? Tá me queimando a tua, porra? Cala a boca, Rakim, não é 15, é 30. Verdade, 25. Para de mentir aí, mano, jamais. O Instagram tá como? Eu sou um cara de uma mulher só, filho. Sim, aham. Uma mulher pra cada dia da semana. De uma mulher só. Solteira. É o que, véi? Não, mano. Você não me engana, Rakimzão. Você não me engana, seu merda. Eu sou o Officer, eu matei o Rakim na frente dos vitais. Seu bosta, sua movimentação tá muito complicada, Rakim. Muito. Mano, o pior que? Ele é onde? Na frente dos vitais do negócio lá da comunicação e o João tá vindo lá. Foi, foi, que o Zinho matou o Rakim aqui. Eu matei ele. O show. Ó, o Wig morreu, tá? Onde é que o Wig tava? Onde é que vocês estavam? Ele é o Afta. Ele é o Afta. Eu tinha acabado de me encontrar com a G ali nos fios. Mamei. Eu tô na cafeteria agora. Cafeteria. Você tá em que parte da cafeteria, o Abisol? No começo dela. No começo dela? É. Tá. Eu acho, eu vou fazer uma metaforada aqui, tá, rapaziada? Pra mim... Boa, boa metaforada. Caralho, 4 segundos quieto. Boa, boa. Ah, é porque eu não sei. Você o quê? É pra mim, é porque pra mim só a mulher basta. É isso que eu ia dizer. Então, eu votei no 10 aí, já que só a mulher basta. Então, deixa eu ver aqui, ó. Olha pro lado bom, véi. Eu dei aqui pro impostor, véi. Me arrependi, devia ter votado. É o Dócio ou o Abisol? Mano, não vota em mim. Não vota em mim, isso é o Fall Joker. Não, já tira um aqui agora. Agora eu tenho que votar em mim aí, ó. Perderam. Pronto, perderam. Parabéns. Bobinhos. Ou não. Ganhei! Ai, velho. Ganhou uma mina. Essa troleu aí mesmo, essa daí eu fui precoce. Era pra ter jogado igual um ser humano inteligente, véi. Tá muito óbvio que era o Jester, mano. Prolei demais. Ah, opa. C. C. Sol. F***. Vou ficar fazendo isso aqui pra abrir e fechar o portão, né? Pinto, pinto, pinto sexo. Sexo, sim. Mano. Mano. Eu juro que não fui eu. Não, mas eu vi o Kiozinho escorregando. Eu vi ali a... O azulejo tá solto ali. Opa, o Ash e o Rissiari, porque as vezes eles tamo junto. Ele, o que, ele te matou? Ele, o que, ele te matou? Eu já não entendi. O que aconteceu? Ele te matou? A Gisorinha matou. Mentira, eu não matei. Você que tava na minha frente. Então, e você tava atrás de mim, o Kiozinho morreu atrás de mim. Eu não matei, eu vou botar em você. Não, pera. Pode botar, pode botar. Não, rapaziada, ele deve ter se... Mano, não sou eu. Mas, ó, não pode ser eu, porque na primeira... Mataram o Rakim, Kiozinho matou o Rakim e acertou no office, e o Ig morreu. E a Gi tava junto da gente. Se fosse o João, ele teria matado o Kiozinho. Mano, a gente perdeu isso, velho. Na moral, o Dócio. Trollou muito, mano. Se fosse o João, ele teria matado o Kiozinho. Cara, eu acho que era... Mano, eu acho que é o Dócio, velho. É a Gi, confia. Mano, não sou eu. Ah, vai tomar no cu. Acabou o jogo, ó. Impostor ganhou. Não é você? Não, é o João. Ah, então o João. Não, pera. Se não for a Gi, será que... Ah, o terceiro. Ah, o João é o terceiro. Mano, que coisa foi essa, velho? Mano, que coisa foi essa, velho? Eu vou clicar isso aqui, que vocês vão ver o que aconteceu. Não, dá pra... Porque o Zú tentou matar alguém, velho. Eu tentei te matar e eu morri, velho. Porque você é inocente. Ah, mano. O xerife é um fire, né, velho? Dá gol, dá gol. Mais um, mais um. Cadê o Bócio? Dá gol. Meu range, mano. Dá gol. Não, tem que matar no meu range, velho. Por que você tentou me matar, mano? Ah, mano, que game quebrou aí, cara. Mas o Wig morreu, velho. O Wig morreu na hora que eu vi tu matando o Rakim, velho. Eu não sei o que, velho. Eu achei que você tivesse matado ele dentro da MadB. Não, velho. Eu achei que você tivesse matado ele dentro da MadB. Eu achei que você tivesse matado ele dentro da MadB. Eu sou engenheiro, cabeça de pica. Não é, não é. Eu sou engenheiro, eu sou engenheiro, eu sou engenheiro. Gente, eu posso perguntar só uma coisa. Calma aí, deixa eu explicar a situação aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Fala aí, querido. Eu tava lá em cima onde fica a planta, onde fica a árvore. Fiquei escondido lá no cantinho, na esquerda. Não tinha nem como as pessoas me verem, porque o range de divisão do tripulante não chega ali. Eu fiquei lá no cantinho, na esquerda. O Hakim foi pra cima de mim, aí veio como se fosse me matar, voltou. Aí viu que eu não tinha me matado, porque eu tô de shield. Aí ele voltou de novo. Uig, Uig, Uig. Não, Uig, 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 Uig. Eu no começo do jogo entrei na vente. E daí? Eu entrei e saí. Não, respira, 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 Uig. Eu saí, aí eu te vi fazendo o bagulho da de mim. Eu vi que você ficou em choque, você caiu pra perto de Zolinha. Eu ri pra caralho. Eu vou deixar ele com medo. Eu subi. Eu fui pra esquerda e fiquei fingindo que ia te matar. Claro que tinha. Não tinha como se me vier ali. Eu tava no cantinho. Não tem rende. Não tem rende divisão, cara. Eu procurei você lá em cima, Uig. Eu dei a volta na sala inteira, Uig. Eu tô muito bom, véi. Ah, não mete essa, irmão. Você é muito bom, véi. Por favor, cara. Por favor, cara. Por que que eu entrei na vente no primeiro round? A vente de que lugar que isso aconteceu? Irmão, eu tava na DM. Eu entrei na vente no round 1, Uig. Eu nem cheguei na DM. Eu nem entrei na DM. Você tava na DM, Uig. Tava, não. Pera, você não fez a testa de cartão na DM. Você não fez a testa de swipe pra cartão na DM. Não, não fiz. Você não fez. Você tá mentindo. Oi. Se você entrou na vente no começo da partida, você foi pra onde? Eu fui pro mapa inteiro, véi. Fiquei passando de vente em vente. Pra que que você vai pro mapa inteiro se você é um engenheiro e você tá querendo olhar alguém se todo mundo tá no começo? Porque é só você ver. Não, dócil. Claro que não, dócil. Isso mais delícia é ficar em todas as vendas pra ver se algum impulsão entrando na vente e sai em algum lugar, velho. Foi assim que eu peguei o João Boavista na última. Eu tenho 100% de certeza que esse cara é bandido. Eu esquipei, eu esquipei. Ele fez uma movimentação ridícula de matar. Mano, por que que eu entraria na vente no primeiro round, Uig? Por que, velho? E o Boavista é outro porque ele defendeu o Rakim com nada assim. Mano, por que os engenheiros com a testa mais roubada no começo, vocês votam em mim, velho? Eu não defendi o Rakim, não. Defendeu, defendeu. Meu Deus, eu só falei que eu vi ele entrando na vente no início. Ai, velho. Eu não votei no Rakim, velho. Eu votei no Rakim. Mas aí seria o Uig e o Son, né? Que cara bobo, velho. Que cara bobo, velho. Vamos lá, só pra terminar o assunto Que passou muito tempo sendo discutido aí Nada em consideração Eu vou colocar agora meus 5 minutos aqui Eu quando joguei de engenheiro Percebi o poder de Deus Que tem um engenheiro dentro desse mapa É muito roubado É tão roubado que você não precisa usar O poder de reparo pra fazer a luz Porque você simplesmente Sai na frente do lado da luz Faz ela entrar na frente de novo Eu fiz a primeira luz Porque eu saí andando direto e fiz a primeira luz Instantaneamente Tanto que eu fiz a luz e fiz o download depois A segunda luz, quem fez Ou foi a Gi ou foi o Absol Eu cheguei e tava feita Eu fiz a segunda luz E o Rakim não fez nenhuma por quê? Então eu tenho a suspeita De que ou o Rakim Tá de engenheiro full lurker do bagulho Exatamente Que nem eu joguei na última partida Ou a gente não tem nenhum engenheiro Pô, vocês estão impolindo que o Rakim Veio atrás de mim Ele saiu da frente Foi no canto do mapa pra me assustar Sim, mano Mas pera Não existe isso Claro que existe Você é um engenheiro Não, não sou engenheiro Então por que ele não seria? Porque não é 100% de negócio Porque o engenheiro não é mais 100% Por que corriscaria um jogo de impostora? É 50, é 45% Por que corriscaria um jogo de impostora entrando no primeiro round? Ele não ia, tipo Ele não ia, tipo Na minha opinião, tá? Não tô defendendo Mas na minha opinião O Rakim é inteligente o suficiente Pra ele não ser burro Ao ponto de saber que é 45% chance Ele entrar na vente e se entregar Tá ligado? Eu acho Doce, doce, doce Por que que eu entraria na vente no primeiro round? Ali era igual o sentido Dele lá E por que ele não te matou? Por que que eu não matei ninguém? Por que eu não matei ninguém? Me fala por que eu não matei ninguém Por isso, ele queria me matar, velho Eu queria te matar, velho Ele foi me matar no conto mapa, cara Ai, meu Deus Olha a frase Eu coloquei ali no chat Não, João Eu não votei nele nessa E eu não votei na outra Cara, você tá falando que você é impostor? O que, velho Isso não faz o menor sentido Esses caras, tudo burro Onde vem da puta burro Caralho Olha, bola a boca ou teatrinho do caralho Parece que tá bem feio Foi mal meu ovo Foi mal meu ovo Tudo burro, esses caras É, João Não deu pra você, né, meu amigão? Foda, né? Você morreu, irmão Você morreu, velho Volta aí, por gentileza Acabei de matar o João Desculpa, desculpa, desculpa Acabei de matar o João ali no reator Eu sou o xerife Acabei de matar o João ali Porque ele tava muito esquisito E ele foi muito rápido lá pro reator, tá ligado? Sabe o que é o problema? Agora a gente pega um pouquinho Que ele... Não, começa a trovar não, velho Por favor Não, mas... Se eu te falar que eu que sou o xerife Ai, eu vou falar que você tá querendo chamar atenção, irmão Então é o Jester Então é o Jester Então é o Jester É o Jester Você é o Chester Eu não sou o Chester, não Eu não sou o Chester Eu não sei porque você faz essas plays, Jester De verdade, eu não sei Ah, eu acho que é... Eu sei porque... Eu não sei, eu não sei, velho Simplesmente porque ele... Eu não sei, eu não sei, velho Oi, João, você tá sendo carentes, Jester? O cara que fala desmutado? Não é possível É, o teatrinho É, eu tô falando... É, eu... Eu falei porque falar que é o... O xerife é fácil Eu só tentei falar alguma coisa É o Joe Star? É o Joe Star? Não skip Só esquipar Ô, Rakim Joseph, Joe Star? Eu tava em cima de covent agora Já que tu tava de lurker aí, olhando tudo Eu tava, na verdade, lá na porra do reator Eu saí da mente do reator e fiz Mas tu não... É, mas peraí, peraí, calma aí, peraí Se o Rakim... Não, 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 calma aí, calma aí, calma aí Se o Rakim tava no reator E o único... Os dois únicos que tavam no reator sozinhos Eram o Boa Vista e o Rakim Uhum Se o Boa Vista É o... O assassino Por que ele não matou o Rakim? Acho que ele não me matou Porque tá todo mundo me acusando Igual o filha da puta Apenas Acho que é porque todo mundo tá me acusando Igual o filha da puta Se ele falou que tá de lurker Desde o começo da partida Por que ele saiu do adulto Pra fazer o reator? Nada a ver, mano Mata esse mal É, realmente, realmente Realmente, realmente Eu não tenho mais botão Mas pra mim Aperta o botão e manda o Rakim embora É estranho, hein, mano Por que que eu for dar o botão e o Rakim? Me mata aí, me mata aí, Kuzi Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tá que bobo, véi Meu Deusinho, véi Tá satisfeito agora, seus vermes do carai? Vocês bobo do carai, mano Vocês são muito bobo, véi Vocês são muito bobo, véi Júlio, Júlio O que que é, cara? Ele explodiu tentando me matar de novo, véi Ele explodiu Do que matou do Zinho, pula Nossa, véi Ele explodiu, véi Do meu lado, cara Mano, é que eu vou ser sincero Eu tô muito confuso Ele explodiu tentando me matar, véi Vocês tão trovendo muito, cara Mano, não, calma aí, calma aí Eu quero falar uma coisa Não, eu quero falar uma coisa Eu quero falar uma coisa Essa é uma sabotagem chave Pra quem é engenheiro E você não reparou a luz Dócio, a ideia não era Deixa eu falar, filha de uma puta Tá, escuta aqui Peraí, peraí Deixa eu falar agora, deixa eu falar agora Por favor Você falou que o cooldown do xerife É maior do que o do killer Todo mundo falou isso um milhão de vezes Como que eu seria capaz de matar ele Se ele me matar? Me fala como Por favor Me fala como Me fala como Você tem um pinto Então, porra Mas o porém Mas o porém Que pode ser que o killzinho Não tenha conseguido Porém do caralho Porém do caralho Porém do caralho Porque você tá usando o darcinho de mid shield Ou o darcinho é burro Que ficou em cima dos caras Não, o darcinho é burro Porque o darcinho tá indo pra cima O cooldown de kill do xerife é maior, né? Tem essa também Eu vou ter no hakim Porque, de novo Era uma sabotagem Que ele tinha que reparar Ele não reparou Vocês pediram pra ficar na base Eu fiquei na base Aí você falou que eu tinha que reparar Era você apertar um botão e reparar a luz Você não reparou a luz Você Ai, graças a Deus Ai, graças a Deus Ai, graças a Deus Ai, graças a Deus O darcinho, você é muito burro Quem é que dá escudo pro meu turno, velho? Quem é que dá escudo no primeiro turno pra alguém Eu, foi sem querer Porra, que escudo sem querer do caralho, mozão? Você ficou em cima dele Eu não sabia que eu tinha dado escudo Mas você ficou em cima dele, hein? Deu escudo sem querer pra um azar Que azar, velho Nossa, esse escudo salvou o jogo, velho Esse escudo salvou o jogo, velho Agir sem querer e jogar um minuto de QI Eu tava meio trepido, não sabia? Não faz sentido Não faz sentido Da gol Da gol Não, 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 não Não dá gol, não dá gol Aí, ali, ali Fudeu, mano Mano, sabe o que fudeu? A Gi deu um escudo no Wig aleatório que fudeu o jogo, velho Eu vi, eu vi Cara, o melhor do planeta, velho Mano, que jogado, velho O Wig, na moral Como é difícil tirar o Hakim desse lobby, irmão É muito, ele fez um bagulho e simplesmente gritou Eu sou a porra do bandido Mano, eu não fiz, velho Eu não fiz, cara, muito plausível Por que que eu, como bandido, ia entrar dentro de um A20 no começo, velho É muito difícil Exatamente, mano Na hora Me fala como, velho Você compara comigo Você compara comigo Que você ir pro campo da sala não faz o menor sentido Eu chamei o Gino pra... Eu chamei o Gino pra... Eu chamei o Gino pra... Cala a boca É o meme Eu chamei o Gino pra jogar Tava a fujar O CPF, o CPF não ia jogar? É o CPF? Não, o CPF entrou aí O CPF tá aí, ó Esse é o CPF? O Gino O CPF tava esperando, tá lá, não? **** É o Gino C Não, o CPF não, p**** CPF M falou, foi Eu fiquei com Sând想 Má o Gino O reator lá, eu fiquei sem saber o que faz. Mano, quem é dinoral, mano? O cara entrou no Discord. É o Dino. Quem é dinoral? O cara tá no Discord, mano. Aí, alô, alô. É o CPF. É o Dino, pô. Dino é uma firmeza. É o Dino, ele é amigo nosso, mano. Eu não conheço o Dino. Eu ainda não conheci ele. É o Erana, tá vendo? CPF, entra aí. Tô entrando, entrando. Mano, tem que tomar banho de sal grosso, velho. Essa play foi muito boa, mano. Do Rakim ter entrado e foi muito arriscada porque, tipo, não tinha certeza. Não foi arriscada porque eu tava campando o botão no começo do jogo. Se o cara fosse lá, ia matar ele. O que aconteceu? O João insta-saiu, eu cruzei com o Dócio, eu desci direto, eu fui direto andando e o Dócio não falou nada. Ele simplesmente não viu eu indo full pro reator, velho. Mas quem te matou fui eu, irmão. Eu sei, mas eu fiquei parado esperando alguém chegar lá, entendeu? O Rakim chegou, eu fui subir, fiz o reator. Entra aí. Eu falei que tava você e o Rakim, mano. Entra aí, o Sarri mandou no bagulho. Foi meio que sorte do Killzinho também, tá ligado? Mas, galera, posso perguntar um negócio aí? Oi. Salve, galera. Tô em live aí também. Se tiver uma vaguinha aí, chama nóis. Tô na sala ali em cima, demorou? Acabou de encher a TTF. É nóis, tá de boa. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. Entra aí, CPF, cadê? Tô entrando, tô entrando. A cena que mais me trouxe mais no planeta foi o Rakim morrendo, cara. Sério. Mano, eu juro, mano, que essa escuridagem foi muito clutch, velho. Eu não acreditei, velho. Eu não tô conseguindo clicar no link. Deixa eu te mandar. É outra sala agora? Não, é mesmo. Só que o CPF precisa do link, só. Te manda aí, CPF. Deixa eu ver. Entra aí. Cê não pediu voltar pro mapa original, não? Primeiro. Não, bora nesse aqui, velho. Tá da hora, velho. Cê não quer dar uma sugada aqui, não? Brincadeira. Eu já tô quase saindo aí, o ATT entra no meu place. Fechou. Caralho, seu place, mano. Pior que daqui a pouco, eu tenho que dormir também, mano. Pior que daqui a pouco, eu tenho que dormir também, mano. 10 da manhã eu tenho boxe, mano. Nossa, é verdade. Vamo marcar um x1 de boxe? Tipo, pra gente se lembrar na Twitch? Bora. Cê tem coragem? Contra você? Você realmente iria lutar contra o amigo? Óbvio! Contra mamigo. Gisele. Contra mamigo. Você realmente iria lutar contra mim? Contra comigo. Cara, pra caralho, ó. Eu vou começar a fazer boxe não, mano. Eu vou voltar pra capoeira. Tá duvido, capoeirista. Você duvida? Não é por nada não, mas é a cena mais satisfatória do... Sab-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vamo pegar o Zahir, vai pegar o Zahir, vai amarrar um coco nele, uma linha e usá-lhe de brimbaro. Ó, ó. Não, não. Sem falar, sem falar, sem falar. A cena mais satisfatória do meu 2020 foi ver o Rakim socando o Zahir todo dia. Soca. Também, quando ele me socou. Nossa senhora. Soca. Foi no 2021, velho! Pra mim foi a do… Do João. Pra mim foi o dócil morrendo. É... Zahri, que isso, Zahri, velho? O rabo do tatu. Chupando o rabo do tatu. Zahri, vai. Fala que é o xerife, vai, Zahri. Fala que é o xerife. Eu não sou o xerife. O que foi? Fala que você é o xerife, Zahri. O que aconteceu? Eu não tô entendendo. Que isso, eu nem falei nada, velho. É, é. Eu tô no Boa Vista, tô me tomando. Eu pensei que era o precoce. Até conhecer o Rakim. Calma, calma. Ó, se o Zahri não matou, a única chance que pode acontecer que eu posso tá caindo na bait de novo é o dócil, seu xerife. E ele ter tentado matar o Zahri. Não, o dócil não é xerife porque eu sou xerife. Então fechou, então o Zahri matou. Cara, eu não sou o Jockster. Então você é impostor. Realmente, você não é. Você é o Zahri. Ah, mano. Você não esperou a luz baixar, Zahri. Você não esperou a luz baixar, Zahri. Ai, cara, não sou eu, velho. Vai logo, vai. Na moral... Cara, eu não sei como... Mano, você é muito burro, o Derso. Ah, desisto, foda-se. O que é isso? Que Derso, cara? O que você tá falando, doente? E não, aí não. O cara fala meu nome do nada. Eu dei sim. Eu dei sim, era pra dar o double kill, não deu, velho. Ai, não, vou sair, velho. Ai, eu tô falando só. Opa. Mano, aqui jogar de dinheiro é high APM, velho. Tem que ter um APM alto, velho. Mano, jogar de dinheiro nesse mapa é muito bom, velho. Será que finalmente vai ter uma vitória? Será? ... Não, não. Eita bicho, sexo. Eita bicho, sexo. Eita bicho, sexo. Eita bicho, sexo. Ô mozão, você confia em mim? Na cafeteria. Amor, você confia em mim? Deveria? Deveria, que eu sou engenheiro. Dá um tiro no killzinho, porque ou ele é Jester e ele é impostor. Por que em mim? Pode confiar, só pode confiar. Eu vi ele em cima da vent da cafeteria, logo antes de, tipo, ter essa kill daí, mano. E depois ele tava, tipo, nem sendo na frente. Aí depois eu vi ele na frente da task dos Shields por 5 segundos, e é uma task que demora tipo 1 segundo pra quem joga, tipo, tanto tempo que tem ele. Então dá um tiro nele, por favor. Onde tava o corpo? Na cafeteria, na cafeteria. Dá um tiro no killzinho, só dá, pode dar. Eu não sei nem onde tá o corpo, velho. Onde tá o corpo? Calma aí, calma aí. Vamos abrir o jogo aqui, então. Eu sou o Joker. Mas, mano, não me mata. Me deixa fazer... Dá um tiro nele, dá um tiro nele. Que não tem nenhum bagulho que ele é pra fazer, nenhum. Que o Joker não faz nada no sandá. Dá um tiro nele, Skipper dá um tiro nele. Você não vai me pegar, Gisolinha. Dá um tiro nele, irmãozão, pode dar. Não vai me pegar. Skipper dá um tiro nesse arrombado, vai. Não vai pegar, não vai pegar. Um tiro nele só, vai. Não vai pegar, não. Não vai, não vai. Só vai. Não vai pegar, Antônio. Você sabe por quê? Cadê? Só a misélie. Cadê? 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 Vem cá, Mazão, vem cá, Mazão, vem cá, Mazão, vem cá, Mazão. Ele tá aqui, ele tá aqui. Tá aqui. Aqui, ó. Amor? Amor. Amor? Não, não é possível. Mano, a gente tenta matar, ele me deu um tiro sem querer. Parece que sim, eu já passei correndo. O Killzinho, ele está, ele está nesse momento. Eu passei correndo mesmo. Não, 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 você morreu. Dercinho, você tá onde? Você morreu, não pode falar. Eu estava lá no reator fazendo o switch, depois de 10 anos eu fiz o cristal, o Killzinho foi fazer aquele bagulho de fóssil, não sei o quê, não sei o quê. Não fui fazer, eu estava correndo, burro. Entendeu? Não, pra mim ele estava lá parado, fingindo o que estava fazendo. Tanto é que deu tempo de eu fazer o switch, um ao 10, o cara tinha acabado de sair de lá. Oh, você pode me fazer um favor? Você pode me fazer um favor? Ah. É porque, mano, eu acho que o Killzinho... Me tira, tem que me tirar. Ah, mano, esquipa aí, velho. Me tira, me tira. Me tira, me tira. Me tira, me tira aqui. Ah, mano, eu vou esquipar, eu vou esquipar. Eu botei em mim, velho. O Killzinho... Qual a chance? Qual a chance? De ele ser impostor, grande. O Killzinho... Exatamente, e está fingindo que eu botei. É grande, é grande, mas não importa, é só ver, só ver, só ver. Eu botei, eu botei. Eu botei em mim também, quem mais botei em mim? O Killzinho, deixa eu te perguntar, agora não dá mais tempo. Bota em mim. Está de boa, está de boa. Eu ainda acho que é o resto. Agora eu estou vivo, irmão. Liberdade, velho. Não sou eu, irmão. Liberdade. Obrigado, Gisele. Vai dobar no seu cu. Eu já usei o botão, não, né? Ah, pessoal, você está mudado, desmudado. Eu sei que eu estou mudado, é para mudar mesmo. Ah, está bom. Eu estou desmudado. Ele está me procurando para me matar, velho, esse arrombado. Está vendo? Ele está me procurando para me matar, velho. Eu estou desmudado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sai deira, mozão, sai deira, sai deira, agora é. Não tinha como saber, não tinha como saber, velho. Não, mano, não merece ficar de tripulante, velho. Não, eu só falei que você trolau no jogo, mas... Perguntaram aqui do CPF da Slime. Ô mozão, você que se matou porque você tentou me acertar, não foi? Foi. Então pronto. Mas eu tentei acertar o kill, você que chegou na frente. Eu sei, não, eu sei, eu sei. Tô falando porque o Darcy tinha uma expulsão no cu que até certo ponto ela saiu tudo errado. Mano, eu comecei a dar risada, eu falei, meu Deus, o Darcy tem meio de kill. Ele tem três dígitos, 002. Ah, mano. Eu fiquei, mano, parecia... Aí é foda. É o Darcy se vingando. Ah, não, foi boa vista, né? Cara, morreu dois. Ah, filho da puta. Aqui não, dócil, arrombado do caralho. Pelo amor de Deus, porra. Tu tá de sacanagem, menor. O CPF mais quem? Porra. Aí, vou falar um negócio, vou falar um negócio. Eu, o meu queridíssimo amigo Absolute Zero, Zahir, estávamos fazendo o scan, certo? Neste momento que estávamos fazendo o scan, o DOS fingiu o scan. No que ele fingiu o scan, eu saí correndo atrás dele e matei ele. Porque eu sou o officer, entendeu? Tá, ó. O segundo impostor fica entre Boa Vista, CPF e G. Só que assim, aí que tá. Eu não sei, é... Nossa, agora eu tô me colocando aqui. Então, pera. O DOS, na verdade, não era o impostor. O DOS, na verdade, era o Joker, certo? E aí, o Zahir e o Absol são inocentes, então fica entre CPF, Boa Vista, Wig e G. Eu tava com vocês. O Wig tava na medbay. O Wig tava na medbay, então fica CPF, Wig e G. Ficou muito simples. Amigo, acabei de falar que eu tava na medbay, cara. Ah, então fica CPF, Wig e G. CPF, Boa Vista e G. Cara, eu conheci o CPF lá. Pra main da CPF, Boa Vista e G. Dá um tiro em mim. Faz o seguinte, dá um tiro em mim. Por quê? Por que que somos nós três, Zahir? Só pra entender. Porque eu, o Absol e o Zahir somos inocentes e o Wig tava conosco na medbay. Ô, Bertinho, eu tava fazendo a task do refri ali na... Se você não sei, o que que você tá falando pra dar um tiro em você, irmão? Ué, pra tu morrer, tu não quer... Ó, eu não vi o CPF. Você quer ganhar ou perder? Eu não vi nem o CPF, nem a G. A gente falou que botou o meu nome, entendeu? Como se fosse impostor. Não, mas é porque só pra vocês três. Ah, tá, não. Eu não vi, eu não vi nem o CPF, nem a G. Eu não posso falar onde eu tava, porque eu realmente não lembro. Fui porque eu estendi a luz. Tá ligado? Eu fui correndo, fui instalar pra luz. Eu não vi nem o CPF, nem a G. Eu não lembro. Tá bom, então vou esquipar, viu, Gi? Confio em você. Zaza, você votou em mim, né? Você arrombado. Não, eu esquipei, juro. Zahir. Ó, tá vendo? Nossa, mano. Eu botei na G, eu botei. Botei também, eu botei na G. É que bugou. Eu não faço ideia. Ei, Darcy Notch? Então, cadê? Cadê o Darcyon? Cadê o Darcyon? Cadê o Darcyon? Cadê? Cadê? Hoje tá difícil, velho. Hoje eu tô jogando muito mal, velho. Tá muito difícil, velho. Hoje tá real difícil, velho. Ué? Você tá só correndo pra não tomar tiro? Safada. Roco? Um pouquinho. Nossa, eu deve só morrer pra boa vez. Ué? O Darcyon tá amigo? Eu não consigo. Ai, Caminharrado. Caralho, velho. Ah, mano. Mata ele, velho. Por quê, velho? E... Nossa, o Darcyon vai morrer. Derso? Derso? Nossa. O Darcyon morreu. Ô, CPF. Oi. Pra onde você foi? Depois que você saiu ali do... Da... Da limpeza ali debaixo do reator. Em cima do reator, né? Eu subi lá perto das plantas, lá em cima. Perto do oxigênio. Tava chegando lá agora. E você não viu... Perto das plantas? Agora? Não tô lá nas plantas, tô chegando. Tava onde? Tava onde? Eu tava ali perto do Y. Tava em direção a... Cara, sabe por que você não tava? Porque eu cruzei lá agora e não te vi. E eu tava com a Bissol ali e a gente não te viu também. É, você não tava não. Não, onde é que você estava agora? Você tava nas plantas agora. Tava chegando nas plantas. Não, a gente desceu todo o caminho da planta até lá embaixo. Não, não tava não. E não viu você não. Ah, como é que tu sabe, porra? Não, vocês tão tendo um... sei lá. Pera, é só pra confirmar. Gisele, onde você tava? Acho que ela tava fazendo o teste lá em cima também. Eu fiquei com ela... Ah, então acabou. Acabou, é isso. Eu fiquei uns 5 segundos com ela só. Zarrisição. 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 Não. Mas eu acho que é o CPF mesmo. É pra votar em quem? É, eu acho que essa aí foi... Ah, é quem você adianta. Vou votar no Jardim, então. Ai, Jesus. CPF. Não, não. Você não tava não. Ah, então tá bom. Você tá dizendo? Aí ele é o... É o Joko. Ah, é o Chester aí. Ah, ele é. Ah, e é o Chester. Não, senão já teria... Ele é o Nox. Ele é o Nox. Ele é o Nox. Já tá tarde. Acho que já batia de hora desse mês. Graças a Deus. Já tá tarde. Tô cansado. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Mano, por que tem a gente tomando ban, velho? Ah, sobrou só o JV, né, mano? Dado a boca nesse mapa daqui é muito difícil, cara. A galera tende a ficar muito agrupada na enfermaria. Aí é muito perigoso você fazer isso. Andar dois impostores juntos nesse mapa e te perder pra perder. Pedir pra perder. Pra Zahir. Pra Zahir já sabe que é o JV, não? Nossa, ele vai morrer. Um, dois, três e... Um. A Bissol morreu, não, velho. A Bissol morreu, não. Ah, não. Little Abissol, velho. Mano. Isso daí tá fácil. Esse aqui tá bem fácil, na real. Tá, ó. Acabou já. Esse corpo tá bom, só pra confirmar. Cara, tava lá no Oxigênio. Ai, meu Deus, agora já não sei se tá tão... Calma, brincadeira. Tava ali em cima, não. Foi boa vista. Ai, tá. Ele tentou me matar, mano. Tipo... É muito engraçado. Porque eu fiquei fakeando a task ali de montar o diamante. Deixa eu falar o que aconteceu, velho. Deixa eu falar pra vocês. Só falar e você fala. Eu tava ali no diamante, mano. A luz apagou e o Zahir ficou em cima de mim. Andando em cima de mim, tá ligado? Tentando me matar, velho. Sabe o que é o triste, João? Porque o Iggy é o médico, ele me deu o escudo. Porque ele sabe que eu sou um engenheiro. Então, ele deu o escudo pro impostor, mano. Não. Sabe o que aconteceu? Iggy, eu vou te falar que o Iggy sabe que não sou eu. Só pode ser, velho. Porque eu, o Desso e o Absoe, a gente fez Mad Bay junto também. Mas o que acontece? Eu tava fazendo os diamantinhos, fingindo que tava lá, né? Fiquei lá no lugarzinho. E aí, a luz tava apagando e o João, que fingiu que tava fazendo a testa de baixo lá. Que é de colocar as pedrinhas, né? Em cada lugar. Animal. Eu fiz, eu fiz. Não, mas a parada é o seguinte, mano. O que veio aqui, comunicado pra mim, foi. O Estudador parece ser uma cor mais escura. Ah, ele é médico, né? Aí com a barra já. Ah, então já? Parece que vai mostrar alguma vista. É o Iggy, é o Iggy, é o Iggy. Oi, é o Iggy. Tô vendo vocês né, sózinho. Tô vendo um beijo, Live. Tô vendo que estou errado ele. Ô, pessoal, eu tô indo nessa viu, mano. Um beijo pra vocês, velho. Tô vendo aí, eu disse velho. Tô vendo aí, velho. Tô vendo aí... E aí